Rapaz, quando eu penso que não vai piorar, piora mais a gente. O que aquele católico tá fazendo daquele jeito ali, hominho? Rapaz, nem eu sei o que esse trem tá fazendo desse jeito aqui, hominho. Eu nunca nem vi, tá? Cara, tu acha que a gente tá passando o metaval de madrugada nessa fazenda aqui, rapaz? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não sei, mano. Não sei te explicar, velho. Tá complicado, viu, galera? Quando você acha que não pode piorar, tá ligado? Igual o Zunrenazinho falou, você olha ali em cima, olha as coisas que aconteceu aí na fazenda, e agora parece uma coisa dessa, né? Mas que tipo, velho? É, fala de boa, mas... Estela, chega aqui, meu mano. Vem cá. Vou cá te mostrar um pouquinho. Tô chegando, tô chegando. Atrás de você? Pera aí que eu tô chegando. Tá atrás de mim, não, hominho. Vem cá. Não atrai de mim, tá agora. Rolou com mim. Tô só te seguindo pra ver o que que é eu aí. Não, é aqui, ó. Vou te mostrar o sogro aqui, rapaz. O sogro. Vai mostrar o sogro? Mas sogro de quem, mano? Você se deu bem com o teu sogro agora? Olha aí. A gente vai ter que colher o sogro, rapazada. O sogro tá pronto pra colheita, mano. Eita, Renan. Então você vai colher o sogro no pé aqui, ó? Vai cortar o sogro no pé? É, com certeza. Mas vai ser da coletadeira, viu, homem? Eita, nós. Rapazada, eu vou te falar a verdade, mano. Hoje, pelo jeito, a colheita vai ser bruta. E não repara no programa de comunicação aí, galera. No rádio aí, porque o Butina tá meio ruim de serviço. E não consertou direito, não. Mas simbora. É, inclusive eu quero falar uma coisa, galera. Se tiver um barulho de puta, alguma coisinha estranha, não. Por que que não para? Não, rapaz, eu acho que tem uma nuvem aqui que fica todo dia aqui sobre a minha casa. Por que que não para de chover aqui, homem? Tá, doido, Renanzinho. Complicado. Mas, rapaziada, então hoje vai ser colheita de sorgo. E, Renan, a gente não tem barra de corte, viu, mano? Vamos ter que poder providenciar umas novas aí. Como é que não saiu? Ah, então vamos fazer o quê, né, galera? Vamos pegar as coletadeiras e descer pra loja, então, homem. Sim, mano, a gente não tem carretinha, então a gente vai ter que coletadeira, rapaziada. Então, simbora. Cara, pega tua queizona aí, eu vou dar massa e rato aqui. Cuidado aí, as ratazanas aí. Esse dia tem uma dentro da cabine aí, viu? Eu até me assustei. Cuidado. Ô, louco, mano. Não, eu entrei dentro dela aqui hoje, rapaziada. Eu peguei um rojão, tá ligado? Eu soltei ali, depois passei o ar e não tem nada não. Graças a Deus, não. É só me deixar ela aberta. Aqueles rojão bravo? Ô, homem, então vamos fazer o seguinte. Ô, Renan, Renan. Peraí, peraí, eu falo rojão, mano. Eu falo rojão, mas é que eu soltei um peido ali dentro, sabe? Aí não precisa de mais nada. É, eu vou até sair de perto, vai conseguir. Esse negócio é explosivo, rapaz. Eu vou até sair de perto. Eu vou até sair de perto. Eu quero um peido pra lá, mano. Pode continuar o que você tava falando. O que que era, mano? Não, é que eu ia falar. Eu tava pensando em ir pelo atalho, mas eu vou pelo caminho hoje, mano. Chega de detalhe. Rapaz, que essa colheitadeira aqui não era muito legal passar no meio da queimata e aquelas coisas, não, homem. Mas não tá de trator, não. Bora aqueles buracos lá também, né, mano? Tem que evitar também. É, querendo ou não. E, mano, aquela hora que você subiu de trator, Renan, eu cheguei na fazenda primeiro que o senhor. Acho que esse caminho aqui é mais perto, hein, mano. Será, mano? É, agora que a gente tá deixando os maquinários ali e tem saída pros dois lados, eu acho que é mais perto, cara. Ah, mas, ô, mano, é que eu também eu demorei pra subir lá pro trator, mano, que a subida é muito monstruosa, velho. É, porque ela é forte mesmo. Talvez por isso mesmo que atrasa. Mas é isso aí, galera. Vocês que tão chegando aí, mano, já vai deixando o likeão aí se gostar do vídeo, mano. Porque isso ajuda demais, galera. Isso é embora pro trampo, mano. Vamos embora. Galera, a gente já optou de pegar umas barras de corte, eu acho que da capela, né, homem? É isso, rapaziada. A gente tava olhando lá, mano. Porém, eu vi que a gente não tá com as mod de barra de corte, tá, Renan? Não vem nenhuma barra de corte com as colheitadeiras. Então a gente não vai escapar não, viu, parça? Vamos ter que cacapê também. Opa, peraí, cacapê é o mesmo. Ô, 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 homem, o que que é isso aí? Não quero saber o que é isso aí, não, homem. Saiu errado, saiu errado, rapaziada. Vamos embora. Tá no vídeo que você foi apresentar um novo mato pra lá, que você falou como é que foi? Rapaz, é o Fazenda Toba, você não lembra? É, não. Tamo aqui hoje pra apresentar a Fazenda Toba, oba. Eu esqueci, então, o nome da Fazenda, como é que é o original? Deixa a Toba. Olha lá, viu? Aí o cara vai me falar, não, tamo aqui na Fazenda Toba hoje. Beleza. Uai, mas é parecido, né, galera? Eu acho que quando eu pegar aquela Fazenda lá, Renan, pra quem não sabe aí, galera, vai tá querendo comprar aquela Fazenda lá, hein, mano. Spoilerzinho pra vocês, ó. É bem possível eu mudar o nome dela. O que que você acha? É, quem sabe? A galera sabe que não é meio louco, às vezes tem que pôr uns nomes no servidor que é meio louco, né, mano? Mas é isso aí, rapaziada. Tá. Estelle. Oi. Eu tô aqui na loja. Tem uma capela aqui de 9 metros, mano. É HS12. Essa daqui que é a intermediária, né? Aham, mano, eu acho que essa aí vai ser o ideal pra sua colheitadeira, só que a minha, mano, como ela é uma colheitadeira menor, galera, eu vou ter que pegar uma de acho que 6 pontos alguma coisa a metro, mano, que seria a menorzinha da capela. Não, da capelo. Mano, eu acabei comprando sem querer, velho. Você comprou? Eu comprei sem querer, mano. Não, não tem problema, não. Compra tu que eu vou alugar a minha então, rapaziada, porque a gente não tem tanto dinheiro pra ficar pegando, tá ligado? Então eu vou alugar essa aqui. Nossa. E é bom, Renan, que quando a gente... É pra mandar, mano. Sim, mas tem problema, mano. É bom que quando a gente plantar umas coisas dessas aí, a gente já tem uma, né? Pô, mas o negócio deu saída de baixo na minha colheitadeira. Deixa minha barra de corte aí, homem. Tem que passar por cima, mas não tem calma. Mas, homem, eu tava parado porque a colheitadeira, o negócio, tipo assim, parou por cima, mano. Por baixo na colheitadeira. Homem, eu precisava de um cereal aí agora, viu? Vamos puxar. Aí, ó. Puxar o que? A barranha joga mesmo. Mano, a galerinha viu, pessoal. Vocês viram, tá? A colheitadeira parada, esse bagulho que nasceu em barco, velho. Vou ajudar o Senna. Ah, é. Deixa eu ajudar aqui também. Ó, homem. Ah, mas... Ah, mas que tipo? Aí, eu ajudei muito, pô. Que jeito que eu vou engatar esse trem agora? Ah, engata aí, ué. Não sei. Tá me trollando, rapaz aí. Eu ia... Ah, homem. Isso aqui. Ele pegou e... E soou o bagulho, mano. Aí, agora... Ô, mano, mas você me fedeu, mano. Pera aí. Fedeu. Tá fedendo logo. Mano, tá fedendo de novo, homem. Pera aí, galera. Tá aqui desse lado aqui. Eu de cabeça abaixo. Nem sei. Tá certo, tá certo. É só me engatar. Aí, ó. Boa. Tá, vamo lá. Aí, eu vou querer... Vai querer trollar o amiguinho achando que vai ser do lado? Aqui não, rapazinha. Aqui não. Rapaz, eu vou te falar a verdade pro seu, Minho. Esse negócio de trollar tá meio complicado, mas é que eu vou ter que trollar uma vez. Nem trollar, hein, galera. Eu vou ter que dar uns pau nesse botinho, né, que isso aí. Programa de rádio, mano. Mas que tipo? É verdade, mano. A gente tá tendo muito programa, mas, Stelly. Isso tá ficando global, viu, mano? Pelo que eu vi, tem muita gente que tá com internet ruim mesmo, mano. Caraca, mano. Mas eu acho que isso aí é amiguinha dos caras. Mas tá bom, Reina. Vambora. Tô subindo um morro aqui. E, rapaz, ficou esquisito que ficou esse trem aqui dobrado na frente, galera? Não. Ó, eu vou falar pra você, mano, ó. Comunica essa visãozinha aqui, hein, rapazada, ó. Mas essa subida... Não deu, hein? Olha, falhou mal um pouco, galera. Eu não entendi nada do que que falou da subida, mas tá bom. Vamos embora. É, fica alerta, fica alerta. Eu viro um teleporter lá pra frente. Com 10 mil de quem? Tá louco, rapaziada. Mas, mano, essa coletadeira aqui, velho, tá parecendo, sei lá, mano. Olha aí. Tá parecendo que é defeituosa, velho. Sim. Eu acho que a minha internet tá ruim assim, galera. Porque tá chovendo muito aqui ultimamente, mano. É, complicado. E isso é pra você ver, galera, o esforço que nós estamos fazendo pra poder gravar o Renanzinho agora com esses problemas de net. E mesmo assim tá saindo vídeo pra vocês, mano. Você tá doido, ó? Com certeza, mano. Não pode deixar a galerinha, né, mano? O nosso público não pode ficar sem vídeo, mano. Tem muita gente que gosta muito de acordar de manhã, de tarde, de noite e ver os videozinhos, né, mano? Daquele jeito, né? Não pode deixar a galerinha, né? A galerinha. A galerinha não pode ficar sem vídeo, não, homem. Tá doido, rapaziada. Mas, mano, eu acho que amanhã eu subo e se morro aqui, galera. Tá louco? É um vídeo inteiro só pra subir e morro aí. Caramba, mano. Você tá de ato aí. Tô aqui, ué. O trem não sobe, mano? É, eu não tô tão longe do C, não, mas... Né. Vamos pra ele, galera. Olha lá. Olha lá. Tô chegando. Tô chegando. É já eu chego na tua traseira aí, viu? Só não toma cuidado do C, não. Isso aqui não tem freio, não. É, e eu vou entrar na frente aqui porque eu sei que não tem mesmo porque... Daí eu trabalhei com ela, eu não sei como é que é, né, mano? Eu não sei como é que é a peça aí. Tá doido, galera. Mas vamos ter uma mega colheita de sorgo. E, Renan, vamos deixar a hashtag sorgo, mano, pra saber quem é os caras que assistiu o vídeo até aqui, mano? Não, não. Sorgo não. Hashtag sogro. Ah, mas desse jeito não tem jeito, pai. Que tipo? Hashtag sogro, rapaziada. Sogro? Vamos tá colhendo um sogro ali. Não, mas eu... Ah, eu ia falar que eu gosto mais da sogra, né? Mas é muito difícil uma pessoa gostar da sogra. Só se ela for novinha. Não, não fica a falar muito de sogra, não. Me deixa eu quieto sair. Ah, louco, mano. Tá. Cheguei na fazenda aqui, galera. Vamos virar pra esquerda aqui. Ó, beleza. Pra esquerda e pra direita. Tô pegando um síndrome do Renan aqui, ó. Ó, você tá igual eu e o Estélio no começo do canal? Que rapaziada que eu era novo agora e não sabe. Antigamente, como eu comecei o canal, Estélio. Você sabia que eu não sabia o que era esquerda e direita? É? Ó o monte de trovão, rapaziada. Felipe. Eu sabia, eu vivia. Eu e a Carol vivia pegando o teu pé pra dizer. Mano, eu não sabia. Eu só fui aprender, galera. Por quê? Porque depois que eu aprendi a direita, que é a mão que eu mexo com o mouse. Eu sei a direita e a esquerda. Agora é só pra nisso, homem. Mas eu não sabia até hoje. Eita, mas que tipo. Mas, Renan, qual campo a gente vai começar, mano? Eu acho que eu vou deixar o síndrome desse campão aqui, cara. E vou pegar esse campo de cima, que seria o menor pra mim, mano. Você acha que é justo? Pode ser, mano. Pode ser. É, a coletadeira é maior. A tua. Tem a barra de corte maior. Ando com mais velocidade, né, mano? Acho que seria justo, velho. Não, justo, mano. Justo. É justo. É justo? Não tem freio, homem. Deixa eu ver, mas tá desdobrado, mas que coisa de verdadeira? Não tá desdobrado, galera. Vou desdobrar ela aqui, então. Meu pai do céu, barulhão. Aê. Ah, mas que tipo? Ele roscou no pau. Ele tá aqui atrásendo no pau, galera. Ah, pai, eu não vou falar nada, não. Eu sabia que ia ter essa piadinha. Olha lá. Ela tava atrásendo no pau, mano. O que que aconteceu, homem? Pior que ela não teve força mesmo. Olha lá, mano. Quando eu ligo, ela não sai. Deixa eu ver. Pode, deixa eu ver isso aí. Ué? Não, mentira. Mentira. Mentira, filha de cima. Não. Não. Olha pra vocês aí, galera. Igualzinho o começo do vídeo, terminou o final. Quando você acha que não tem nada mais pra piorar, né? Peraí, eu vou ensinar. Vou ensinar. Peraí, eu vou ensinar. Aí, ó. Fica aí também. Vai cagar com essa porra aí. Tá louco aí? Desse jeito não tem jeito. Tô brabo. Mano, eu vou botar fogo nessa coletadeira. Essa merda não vai aparecer aqui no próximo vídeo, mano. Peraí. Sai pra lá. Sai. Sai. Não, não. Não, não. Agora vem cá que eu tenho uma conversa muito boa pra ter com você agora. Vai falar que essa aqui também não vai fazer isso. Não, deixa eu desligar. A minha, a minha vai, pô. A minha protocora, como você sempre fala, vai. Desliga aquela... Peraí que essa bomba atômica vai explodir. Realmente. Você lembra quando você me deu ela trollando e falou, não, mano, essa é uma coletadeira muito boa, que não sei o quê. Agora pega essa coletadeira boa e vou ficar com você aí, que eu vou na minha. Não, mas é tua. É tua, homem. Não, a minha é essa daqui, homem. Olha o louco, homem. É, a tua também não quer ir, né? É porque você tá segurando a minha. Sai daí, vai, sai. Sai daí, não. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Depois de uma dessa aqui, pra mim não ficar mais bravo, não querer pôr fogo nessa coletadeira na frente de vocês, eu vou ficando por aqui, mano. Falou, não quero conversa, mas não. E até mais. Falou.